Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fala Tuiuti. Eu sou a Amanda Macedo e o episódio de hoje é para você, nosso futuro aluno em odontologia, que está em dúvida em qual período escolher. Manhã, tarde, noite, período integral? Mas calma, aqui no estúdio comigo, o coordenador da graduação em odontologia, professor Nathanael Henrique Ribeiro Matos. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Amanda, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é sempre nosso. Professor Nathanael, nos últimos períodos, a gente está abrindo a odontologia à noite. Explica um pouquinho como ela funciona e quais são os diferenciais dela. Então, Amanda, a odontologia à noite foi uma ideia que tivemos no ano passado, ao final do ano passado, precisamente, onde a gente quis oferecer mais uma oportunidade para aquela pessoa que quer fazer odontologia, mas muitas vezes não pode, porque odontologia normalmente funciona praticamente o dia todo. E o curso noturno é uma opção bastante válida para essas pessoas que trabalham durante o dia e não têm como fazer o curso. Então, é uma opção interessante e que pode ser uma boa inovação para quem pode querer já começar a fazer uma odontologia, mesmo já tendo um outro trabalho ou executando uma outra função. Como uma segunda graduação, ou trabalha em um emprego informal e quer adquirir o ensino superior. Exatamente. E a gente sabe que o odonto tem um custo de material que tem que ter, então, sempre um trabalho ajuda a manutenção do curso. E isso é uma opção boa para quem tem essa atividade paralela. E qual é o tempo de duração da odontologia à noite? Então, comparado ao nosso integral, que funciona manhã, tarde e noite algumas vezes, o curso noturno tem um período maior de extensão. Ele funciona em dez semestres, ou seja, uns cinco anos. Enquanto que o integral são oito semestres ou quatro anos. Baseado nisso, o valor da mensalidade é um pouquinho menor, para justamente não ser o mais caro e assim por diante. Então, é uma opção bastante interessante para quem tem essa necessidade de estudar à noite. Legal. E como que funciona o período integral? Até o professor brincou, né? Manhã, tarde, às vezes, noite. Como que funciona essa logística? Exato. O curso de odontologia tem essa característica já, não só na Tuiuti, em outras escolas. Muitas vezes, os professores são clínicos e que dependem de suas horas clínicas para atuar. Então, os horários são um pouco variados. No nosso curso integral, nós temos essa obrigatoriedade de comentar que é integral, pelo fato de que ele usa mais de seis horas por dia e pode usar períodos manhã, tarde ou noite, conforme a necessidade. Então, usando dois períodos do dia e mais de seis horas, já é obrigado a chamá-lo de integral. O noturno do nosso curso integral funciona somente nos dois últimos períodos, justamente para aquela pessoa que está terminando o curso poder fazer um estágio, poder ter uma atividade já remunerada no período da manhã. Então, ele tem essa opção melhor no sétimo e no oitavo período do curso integral. Perfeito, professor. Eu acho importante a gente destacar aqui, para quem está em casa nos acompanhando, explicar um pouquinho que, independente do turno que o aluno vai escolher, se noite ou integral, as disciplinas permanecem exatamente as mesmas, mantendo a qualidade de ensino da universidade e sempre com a prática por meio das nossas clínicas. Não tem diferenciação. Não, a carga horária é a mesma e o conteúdo programático é o mesmo. A única coisa que difere é porque, às vezes, uma disciplina que é um pouco maior no integral, ela se divide em um e dois no curso noturno, até por respeito à carga horária noturno, que tem que ser um pouco menor. Então, por isso, ele é cinco anos e também algumas disciplinas maiores são divididas em, por exemplo, anatomia um e dois. Mas o conteúdo é o mesmo, ministrado tanto no integral quanto no curso noturno. E a nossa característica principal, que é justamente a grande atividade de clínicas que nós primamos em manter no curso de odontologia, formando um profissional com alta capacidade clínica. Queria aproveitar a sua presença aqui hoje nos nossos estúdios e pedir para que o professor também falasse sobre as disciplinas inovadoras que tem na grade curricular, que também é um diferencial da Odonto aqui da Tuiuti, não é, professor? Exato. Esse foi um projeto que nós iniciamos já no ano passado. O nosso NDE se reuniu para idealizar um currículo mais inovador, onde nós incluímos, por exemplo, o fluxo digital em odontologia, porque a nossa profissão, apesar de ser muito artesanal, ela está entrando numa era digital. Então, várias disciplinas já necessitam de uma tecnologia mais aprimorada e, por isso, nós já vamos introduzir o nosso aluno nesse fluxo digital. Uma outra disciplina bem interessante é sobre princípios da harmonização orofacial, que é uma especialidade que hoje está muito em voga na odontologia. Bombando no mercado. E essa preparação inicial para que o aluno entre numa pós-graduação, com certeza ele vai precisar dessa pós-graduação, mas ele já entra com uma base bastante interessante, com aspectos anatômicos importantes e voltados para a harmonização orofacial, alguns aspectos de inervação, de vascularização facial, que são fundamentais para que não ocorram acidentes, e aí depois vem toda a crítica de mídia, de uma ação dentro de uma área de face, que seria uma parte estética, que muito é questionada, mas o cirurgião dentista é um dos profissionais autorizados a realizar esses procedimentos. Então, essa já é uma disciplina que vai dar uma base muito boa para o nosso aluno. A outra é a odontologia hospitalar. Durante a pandemia, nós vimos uma necessidade muito grande de que nas UTIs a presença do cirurgião dentista é fundamental. Então, ele precisa estar lá para melhorar as condições do paciente que está na UTI, e isso só o cirurgião dentista pode oferecer. Então, inclusive com recuperação mais cedo, que a paciente consegue, além até, principalmente, a não morbidade. E isso melhorar o índice de morbidade para que não hajam problemas de saúde sistêmicos causados por problemas bucais dentro da UTI. Então, essa seria também uma disciplina preparatória para que o nosso aluno também possa entrar nos hospitais com uma preparação já diferenciada. E, inclusive, a odontologia faz parte do centro pós-COVID da Tuiuti, né, professor? Exatamente, faz parte também. Estamos aí recebendo os pacientes, porque estamos aprendendo sobre essa doença, todos os efeitos a longo prazo que ela pode causar. Então, nós estamos aí de portas abertas nas nossas clínicas para atender esse tipo de paciente que vem aí com os seus problemas individualizados, né? Onde vamos fazer um levantamento sempre do que parece novo, né? Com essa doença tão nova que apareceu e trouxe todo esse problema para nós, né? Ou seja, professor Nathanael, uma formação mais do que completa para o mercado de trabalho, né? Nosso aluno sai apto para ingressar onde ele quiser. É, somado a essas, né, nós mantemos toda a nossa tradição de clínicas, de uma preparação muito forte nessa parte, além da parte científica. A nossa prática clínica, ela é conhecida no mercado curitibano já pela diferenciação que o nosso aluno tem durante a sua formação. Então, toda essa parte foi mantida, foi assegurada ao nosso aluno para que ele possa realmente exercer essa prática tão necessária para um curso de odontologia, né? Pelo fato de que nós temos professores não só bem titulados, todos mestres e doutores, mas todos trabalhando em ambiente clínico, né? Não são aqueles dentistas que são apenas teóricos, estão ali depois do seu doutorado teórico e dando aula. Não. Nosso professor é clínico, tem suas clínicas, onde ele pode trazer toda a sua experiência para o nosso aluno. E isso nós temos certeza de nosso ensino englobar toda essa parte, muito importante. Um grande diferencial, com certeza. Professor Nathanael, queria muito agradecer a sua presença aqui e pedir que o senhor deixe uma mensagem para os nossos futuros e atuais alunos. Então, além dos futuros e atuais alunos, aquele aluno que você disse no começo, né, Amanda, que está ainda em dúvida se eu vou fazer odonto tuiuti ou se eu vou escolher outra escola. Olha, nós temos escolas boas em Curitiba, mas eu queria que você tivesse uma curiosidade antes de se matricular em um curso de odontologia. Analise a grade curricular, analise o currículo que você vai fazer durante esses anos que você vai estar fazendo odontologia. Porque, infelizmente, nós temos currículos em que você começa a fazer o curso de odontologia, só que odontologia mesmo, você vai ver lá no segundo, no final do segundo ano. E aqui na tuiuti nós fazemos questão de que o aluno de terceiro período já esteja em clínica. Ou seja, todo primeiro e segundo período ele já tem uma preparação adequada para que ele já possa, já no terceiro período, entrar em clínica. Então, dá uma olhadinha, fiscaliza bem o histórico escolar da sua escola e vê o nosso da tuiuti, que eu acho que você vai optar pelo da tuiuti, com certeza. Eu não tenho dúvida, ele está se matriculando já. São vários exemplos, Amanda. Infelizmente, a gente não pode esconder isso, sabe? O aluno começa a fazer matérias que, de certa forma, têm pouca importância para a profissão. E isso leva o aluno a um cansaço, a um desânimo. Enquanto que aqui não, ele já pega na massa já no primeiro período. Já vai andando e no terceiro período já está em clínica. Legal. Professor Netanel, obrigada e até a próxima. Tá bom, Amanda. Obrigado vocês pelo convite. Sempre à disposição. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. Se você tem uma sugestão de pauta, encaminhe um e-mail para imprensa.utp.br. Tchau, até a próxima.